Silvio Santos chama Helen Gansaroli de gordinha. Ele é o chefe dela, mas pode? Pois é, pode? É o dono, é o padrão. Muita gente tá falando que isso é gordofobia, hein? Helen Gansaroli. Onde a Cleo Pires fez um longo desabafo no Fantástico. Exatamente. E a Helen Gansaroli vai comentar sobre esse comentário. Você tem que se cuidar também, que você é apresentador. Você tá me chamando de gorda? Não. Você está... Você está curvilínea. Eu encolho a barriga pra falar essa matéria. Como é que fala o padrão Matinha? Curvilínea. Opa! Hoje eu já ia jantar num sanduíche, não vou mais. Não, curvilínea é outra coisa. Helen Gansaroli vai falar. Dá um giro pra mostrar. Dá um giro em gente, eu tô gorda. Porque eles pensam que é montagem. É que é branco, o branco engorda, né? Aí eu falo, não, você que tá gorda, não é o branco que engorda. Helen Gansaroli, qual é a sua explicação? Tá gorda ou não tá gorda? Antes de mais nada, preciso parabenizar a Helen Gansaroli, que fez aniversário faz pouco tempo. Parabéns. Oi, foi. Oi, ó, Maria, foi dia 29. Oi, muitas comemorações antecipadas. E continuo comemorando. Onde eu chego é das pessoas que estão cantando parabéns. Eu, ô, meu Deus, gente, passou dos 30, a gente não comemora mais, tô brincando. Muito agradecida. A gente tá completando aí mais um ano de vida, muito feliz. Quase 20 anos de SBT. Eu, Silvio, quantos anos você tá aí? Eu, alguns. Mentira, eu falei a verdade. Silvio, 40, ele. 45, eu não. 45 não, amor. 45 eu tô ótima, se eu estivesse fazendo 45. Mas tô muito feliz, mais um ano de vida, né? A gente tem que só agradecer. Tantos anos da SBT. A gente sabe que você e o Silvio, vocês têm uma relação muito boa, um carinho especial. Ele sempre brinca com você no programa. Inclusive, recentemente, ele fez uma brincadeira com você, que muita gente até especulou que você poderia estar grávida. Não, eu vou te dizer uma coisa, se você continuar engordando, vou te tirar do programa. É sério? Você tá engordando demais. Tá engordando demais. Tá engravida, tá doida? Nem tem como engravidar. Não sabe como engravidar, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Não sei nem como engravidar, gente. Caramba! Gente, é recente, né? Eu acho que esse programa, que a gente grava tanto, é... Ah, de tá cheinha, foi isso que ele comentou, né? De tá gordinha. Não engorda, só vou te mandar embora. Não engorda. Isso ele fala sempre, né? Que ele não gosta. Mas também ele não gosta de mulher seca, palito, então não dá pra entender. Silvio, decide, brincadeira. É, não, brincando. Foi. Aí a Patrícia falou, tá grávida? Não, não tô, gente. Infelizmente, eu não tô. Não tem ainda um baby aqui, mas quem sabe, né? Daqui um ano, dois, não sei ainda, mas isso é. Quando puder, né? Ainda não surgiu a oportunidade de poder ser mãe. Um sonho que você tem? Você quer? Não é um sonho. Ah, um sonho a gente vai atrás, né? Faz de tudo pra acontecer. Não, acho que se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas não é um... Tenho vontade de ser mãe, Rafa, mas não esse ano. Se você sabe se você está namorando, Ana, faz tanto tempo que a gente não comece que eu não sei se está namorando. É verdade, mas tanto tempo estou. Continuo firme e forte. Nossa, de tempo já. Começa o namorado, é, ele, César, muito feliz, mas ainda não pretendemos ser pais, não. Falando ainda de SBT e de Silvio Santos, neste mesmo programa ele fez uma brincadeira com a Lívia. Olha a sua roupa aqui aberta, desse lado. E a gente está sempre preparada, como hoje, sempre. Fez essa brincadeira também, mas eu achei demais, né? Eu gosto das brincadeiras do Silvio. Levo numa boa, a gente tem esse bate-bola, como a Lívia também tem essa mega intimidade com ele. Não vejo problema algum, se ofendeu alguém, gente, troca de canal, né? Não precisa assistir se não gosta de ver as nossas brincadeiras que divertem aí o Brasil inteiro. E ela também não se incomodou, levou na boa, né? E a gente vê que é uma relação muito de brincadeira. Tudo só acontece lá porque a gente permite. Se a gente não permitisse, a gente pede pra cortar, a gente conversa. Nós temos essa intimidade entre a gente, ele mesmo a deixa livre. Gente, não gostou de alguma coisa? Comenta, fala que a gente manda editar, tira do... Mas a gente procura fazer um programa espontâneo, né? Sem edição. Acho que as coisas acontecem ali, tem que ir do jeito que foi, porque você não perde a espontaneidade e pede a verdade. Não que seja, né? Tudo verdade ou mentira. Mentira, mas é aquela brincadeira, aquele bate-bola que todo mundo gosta de ver. Ele também brinca muito com você, sacaneando com a Rafinha. Ultimamente ele me deixou um pouco mais quieta, ele tá me deixando de lado, ele fala. Ele tá me ignorando um pouco, eu tô triste, Silvio, que você tá me ignorando. O que você fez pra ele? Pior que eu não fiz nada, ele fala que eu fiz, ele fica muito fria, você, não quero mais saber de você, que eu saiba, não fiz nada. Mas eu tô tentando esclarecer com ele e resolver a nossa relação. Ela, não sei o que ela fez, ela passou pela Erin Casador. Olha, a primeira colocada do SBT. Mas ela é linda. A segunda colocada ainda é a Erin Gazaroli. Não sei, eu não sei se ele tá brincando muito com ela. Como ele me deixou um pouco de lado, ando prestando muita atenção nela. Brincadeira. Ele brinca muito com ela também, acha ela linda e ela é realmente uma boneca, né? Super delicada, diferente eu que sou enorme, ela é toda delicadinha, meiga. E ela também leva na boa, adora as brincadeiras. Tá pegando pesado na maromba mesmo, porque eu vejo, toda hora eu vejo lá, ela posta coisa na academia. Eu não tomo a maromba não. Não, até tô mais um pouco mais, com o corpo um pouco mais de boa, porque essas duas, três semanas não deu pra treinar. Mas eu tô segurando na alimentação à noite, porque eu gosto de comer à noite. Quando dá, eu vou um pouco mais à academia. Quando não dá, eu seguro um pouco mais na boca. Mas não tomo a maromba não. Você tá trabalhando bastante? Você tá viajando sem parar? Te vi em Miami, te vi nos Estados Unidos pra caramba. Te vi no Brasil inteiro, de norte? Sim, roda o Brasil inteiro amanhã de novo. Graças a Deus. Eu nunca parei. Desde quando eu entrei na TV, as pessoas têm me chamado e eu fico feliz, né? Ter essa aceitação toda do público, mesmo com hoje tendo... Mesmo hoje a oferta tá muito grande de artistas no mercado, né? Eu comecei em 2000. E hoje a gente tem muita blogueira, muitos artistas aí, por causa, devido ao Instagram também. E eu continuo ainda viajando e bombando. Ai, que felicidade, Brasil! Obrigada, viu?